Está com dificuldade de circulação sanguínea, está com cheio de vasinho na perna ou varizes mesmo? Nossa, eu estou cheio de varizes na minha perna. Às vezes você até já passou por um caso de trombose, ou na família tem. Aí é mais sério ainda, né? Porque são pequenas porções de sangue que fica aí justamente na sua circulação sanguínea, nas artérias ou nas veias. Bem, como que nós poderíamos estar fazendo um processo para uma prevenção, ou por vezes até um tratamento, logicamente, seguindo aí todo o processo, um cuidado a mais do que eu vou falar aqui, né? Bem, eu sou nutricionista e fitoterapeuta Vanessa Gaudiano. E eu ajudo você a desinflamar o seu organismo de uma forma simples, prática, eficaz e 100% natural. Então, como que a gente faz quando a gente está aí com uns vasinhos nas pernas, tem problema de circulação ou já teve caso de trombose, né? Ou na família tem. Utilizamos alimentos que têm resveratrol. Quais os alimentos que têm esse poderoso composto bioativo, que ajuda justamente na melhora da circulação sanguínea? O que nós mais conhecemos é o suco de uva. Isso mesmo. Na realidade é a uva, né? Uva roxa. Mas quando nós utilizamos ela num suco, por exemplo, quando nós trituramos essa uva, pode, logicamente, olhar aquela sem caroço, quando nós trituramos, nós melhoramos a circulação sanguínea, porque nós potencializamos o uso de resveratrol. Então, comece a fazer o uso de uva roxas, pretas. Se você gostou, curte e segue aqui o perfil, que eu te trago mais orientações assim. E aí E aí E aí